Você conheceu a Clara, Zé? Não, conheci. Quase conheci, por bom. Como que foi quase? Ah, porque eu queria que ela gravasse um samba meu e um camuguelo. E ela ia na portela. Só quando eu cheguei lá, ela tinha que ir embora. Aí, logo depois faleci. Você gravou alguma música da dela nos seus discos? Não, acho não. Não? E essa música que você vai cantar hoje? Não é dela. Paulo Sapeiro e Mauro Duarte. Primeira vez que você está cantando essa música ou você já cantou em show? Primeira vez, mas eu conheci cantando isso. É? Quem te ensinou a cantar isso? Ah, lá em casa tinha isso da Clara, João Nogueira, Paulinho da Viola. A gente crescia cantando isso. Eu cheguei a conhecer a Clara Nunes. Eu toquei com o Candeia, né? No início de... Pela... De um... Músico, né? Aham. Eu parei com o Candeia. E na casa do Candeia eu conheci a Clara Nunes. E algumas variações que o Candeia faz na época. Eu lembro do mundo que fez essa mesa de espécie. Eu tive o prazer de acompanhá-la no Camaquinhos. E também em 75, uma comandinha em Rio da Portela. Eu também vim no carro do som. Tive a Clara, o Silvinho. Tive o Carlinho Noçã, o Jorginho do Violão. Candeia, a Clara, o Silvinho. Tive o Carlinho Noçã.